Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer uma sobremesa com esse calor geladinho, é uma delícia. Vamos fazer uma gelatina arco-íris, olha que coisa linda, olha só. Que linda essa gelatina, gente. Vamos para a receita então? É uma delícia. Olha gente, aqui eu tenho 200 ml de água quente, a gente vai diluir com 200 ml de água quente. Essa aqui é de sabor tutti-frutti. Gente, a minha gelatina que eu estou usando, ela tem 30 gramas. É 30 gramas a gelatina que eu estou usando, hein? Ó, 30 não, 35 gramas. 35. Porque tem umas de 30 gramas, né? A minha é de 35 gramas. Ó. Essa é de tutti-frutti. Agora o que a gente faz? Tem que diluir. Aqui tem 200 ml de água quente, né? Para diluir. Aqui eu tenho 100 ml de água fria. 100 ml. 100 ml, ó. No total é 300 ml de água. A minha forma, gente, eu untei ela com óleo e depois passei uma água. O que a gente faz? A gente coloca metade desse líquido aqui, ó. Essa gelatina na forma. Nossa, essa gelatina é bem clarinha, né? Eu não sabia que ela era tão clarinha assim, viu? Ó, a gente vai levar isso aqui para endurecer. Não fica muito duro. Só para a gente conseguir colocar a outra em cima. Tá vendo? Eu vou levar para o freezer. Vai mais rápido. Nossa, eu não sabia que essa era tão clarinha. Uma vez eu usei uma outra que era azul. Então, gente, aquela está lá no freezer endurecendo. Agora, essa que sobrou, tá vendo? A gente divide em duas partes. A gente coloca... Olha, eu já fiz uma hoje de manhã. Deu meia lata de leite condensado. Ó. A gente coloca duas colheres de sopa de leite condensado. Esse que sobrou aqui, nessa metade. Olha, duas colheres de sopa. Eu já tenho uma ali na geladeira, gelada, para mostrar para vocês. Porque essa aqui... Isso aqui é uma delícia, mas ela demora um pouco para fazer. Porque é assim, você tem que fazer... E ir fazendo camada, né? Aquela lá vai gelar. Aí a gente coloca essa mistura que sobrou em cima daquela lá. Aí depois a gente faz uma outra gelatina. Os sabores que vocês quiserem. Do mesmo jeito. A primeira... É sem leite condensado. A segunda parte é com leite condensado. E a quantidade de água é 300 ml. É 200 ml de água quente. E 100 ml de água fria. Então, dá 300 ml de água. Não faz com mais água, não. É 300 ml só. Tá vendo? Depois que ela endurecer, eu vou colocar esse por cima. Ó, tá vendo? Já tem uma geladinha nela. Uma endurecidinha. Agora o que a gente faz? A gente vai colocando esse por cima. Mas não vai despejar assim, não. Coloca assim, delicadamente com a colher, ó. Tá vendo? Vai colocando com a colher. Até terminar. Tá vendo? A gente vai fazendo assim. Até terminar toda. Porque agora a gente leva de novo pra gelar. Depois que gelar, a gente faz a gelatina de novo. Coloca a primeira gelatina sem leite condensado. E a segunda gelatina com leite condensado. Até terminar. Isso aqui, gente, é fácil de fazer. Só que demora um pouco. Como vai demorar pra me terminar essa aqui, eu já fiz um outro de manhã. Agora é sete horas da noite. Eu fiz um. Era nove horas da manhã. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar esse aqui. Depois eu termino esse. Mas só pra terminar o vídeo, eu vou pegar o outro lá. Olha como é que ele vai ficar, gente. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Então, o que eu usei? Aqui eu usei gelatina de abacaxi, de uva, de limão e de framboesa. Então, aqui tem quatro sabores de gelatina. Naquela forma minha, ela só cabe quatro sabores. Mas o sabor vocês escolhem. Desculpa, gente. Então, os ingredientes é uma lata de leite condensado. Como na minha forma não coube mais sabores, então sobrou meia lata de leite condensado. Aquilo lá que vocês viram. Sobrou. Deu pra fazer essa aqui e sobrou. Vocês podem fazer mais sabores, mais cores. Então, vocês entenderam, né? A primeira camada é só gelatina. A segunda camada é com leite condensado, que é o creminho. Entenderam? Duas colheres de sopa pra aquela metade da gelatina. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Mas não tem erro, gente. É isso aí. Aquela lá eu vou fazer pra dar de presente, gente. Então, eu fiz essa pra mostrar pra vocês como é que ia ficar cortada. Porque aquela lá eu não vou poder cortar, né? Então, eu vou cortar essa aqui pra vocês. Deixa eu pegar uma colher lá. Eu coloquei nessa travessa aqui, ó. Pra cortar nessa travessa aqui fica difícil, mas difícil. É bom vocês colocarem num prato, viu? Pra tirar ficar mais fácil. Olha só que lindo que ficou. Ó, tá vendo? Saiu de baixo por quê? Porque aí fica mais difícil você puxar assim o pedaço. Mas olha como é que fica, gente. Olha. Não fica lindo? Olha só isso. Ó. Olha que delícia, gente. Tá vendo que delícia isso? Olha só. Delicioso, gente. Muito bom, hein? Olha a delícia disso aqui, hein? Ó. Olha, gente. Que coisa mais linda, hein? Olha. Bom, gente. Então, pode fazer na forminha individual também, viu? Com copinhos individuais também fica bem legal fazer isso aqui. Olha. Tá vendo? A gente corta certinho. Essa aqui eu fiz era nove horas da manhã. Olha só que delícia. Bom, gente. Então, essa foi a receita de hoje. A nossa gelatina arco-íris. Que esse calor é ótimo. Maravilhoso. Espero que tenham gostado. Ah, deixa eu mostrar o presente que eu vou dar de Natal, gente. Você lembra do manjar de kefir que eu fiz? De coco? Olha, eu vou... Esse aqui é um presente que eu vou dar pra pessoa. Esse aqui é outro também. Manjar também, que a pessoa adora. E a gelatina que eu vou... Essa aqui não. Essa aqui a gente vai comer. Mas eu tô fazendo aquela outra lá pra dar de presente também, gente. Então, meus presentes que eu dou é tudo comestível. É porque a gente não sabe o que dá de presente, né? Se a pessoa vai gostar ou não. Como eu sei que a pessoa adora essas coisas, então eu dou coisa de comer. Esses são os meus presentes de aniversário que eu dou de Natal. Bom, gente. Então, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Dê um joinha. Olha que lindo. Não esqueça de ativar o sininho. Pra receber notificação dos novos vídeos. Tá bom, gente? Olha que coisa mais linda. E até a próxima, gente. Muito obrigada, viu?